Este é o ELEQ, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e Presidente da Direção dos Estados Estudos Africainos do Universidade do Porto de Portugal. Hoje falamos sobre quais as implicações da financiarização da economia na educação, usando o caso do Brasil, mais especificamente da forma como o crescimento da oferta educacional privada neste país está associada a fundos de investimento. O que é a financiarização da economia? É a preponderância da lógica, da especulação, é entendido como a opção por investir poupanças ou mesmo capital que, em princípio, poderia ter sido encaminhado para o setor produtivo, na revenda, compra, recompra de ativos que são comercializados no que se chama aí de mercados secundários. Conosco temos Teresa Adriano, que é professora colaboradora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAM e professora visitante da Universidade Federal da Bahia, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Coordei no Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, do GREP-RUNICAM e a Rede Latinoamericana e Africana de Pesquisadores em Privatização da Educação. A sua pesquisa aborda temas como política educacional, com a eficiência em gestão e financiamento da educação básica, incluindo estudos sobre privatização. Publicou diversos livros e artigos sobre os temas de investigação. Teresa Adriano, seja bem-vinda ao EduQ. Obrigada. A nossa conversa hoje é sobre o artigo que publicou recentemente em conjunto com o Filipe Aroujo, intitulado Privatização da Educação no Contexto da Financiarização da Economia e a Edução da Oferta Educacional Privada por Fundos de Investimento. Está relacionada com um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e pela Fundação da Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pode-nos explicar do que falamos quando ouvimos falar de financiarização da economia e o que são fundos de investimento como o Venture Capital e Private Equity? Juro que é importante começarmos por aqui, uma vez que estes conceitos enquadram a nossa conversa de hoje e acho que permitem aos nossos ouvintes, antes de falarmos especificamente sobre o artigo, perceberem melhor os conceitos que estão integrados. Eu queria destacar em primeiro lugar que é uma certa ousadia uma educadora, que é o meu caso, trazer para o debate e para a chave de análise dos processos de política educacional elementos próprios da economia, conceitos próprios da economia. Então é claro que para a gente entender, para eu entender e aqui tentar conversar com vocês sobre o que vem a ser a financiarização da economia, eu me apoio em autores, em economistas, especialmente num autor brasileiro, um economista da Unicamp, da Universidade de Campinas, que foi uma das primeiras pessoas que aceitou o desafio de conversar conosco, na verdade na época era com o grupo de trabalho número 5, Estado e Política Educacional da Amped, sobre a temática. Isso foi lá em 2013. Então veja que é um tema que eu persigo e tento entender há pelo menos 10 anos. Mas vamos lá, esse autor é o professor Pedro Paulo Zaluti Bastos e é uma das referências, inclusive nomeadas, citadas no artigo que você comentou. Mas bem, o que é o processo de financiarização econômica? Para esse autor, e não só para ele, para outros como Bellamy Foster, Paul Suíze, que estão nesse terreno, localizados nos Estados Unidos, ou David Harvey, enfim, são autores que consideram se tratar da forma pela qual, do modo pelo qual o capitalismo global hoje funciona. Então o processo de financiarização, ele ocorre especialmente a partir ou depois da década de 80, ele é contemporâneo do que o Chesné, François Chesné chama de mundialização financeira, mas são processos diferentes. Mais estritamente, para o Pedro Paulo, a financiarização da economia diz respeito à preponderância, digamos, dos investimentos, das decisões sobre processos de compra e venda, do que as pessoas têm e as pessoas, as empresas, digamos, que os sujeitos têm guardados, não mais prioritariamente, digamos assim, não mais nem nas poupanças tradicionais e nem no setor produtivo do ponto de vista da valorização do capital, mas sim numa dimensão especulativa, que aí são comandados, digamos, por mercados de compra e venda de ativos futuros. Então, voltando, o que é a financiarização da economia? É a preponderância da lógica, da especulação, é entendido como a opção por investir poupanças, ou mesmo capital que, em princípio, poderia ter sido encaminhado para o setor produtivo, na revenda, na compra, recompra de ativos que são comercializados no que se chama de mercados secundários. Então, o que são os mercados secundários? São os papéis. Então, as pessoas não compram, não investem as suas poupanças ou os seus lucros, digamos assim, para facilitar, diretamente na ampliação da planta de uma empresa, mas sim nas ações que são comercializadas e que representam ganhos futuros daquelas empresas. Não sei se nos pode acrescentar, então, o que é que são estas venture capital e estas private equities. Nesse campo dos mercados especulativos, comercializam-se ações, papéis, participações, representações de empresas. E esta comercialização é realizada por associações, digamos, por articulações de acionistas individuais ou institucionais. E esses acionistas individuais ou institucionais, por exemplo, se organizam em fundos. Quem quer investir, digamos, nesse mercado, pode escolher investir, apostar, digamos, em empresas já consolidadas e que, portanto, são mais seguras, ou em empresas, em grupos, em iniciativas no seu começo, em startups, especialmente em startups, e que, portanto, têm um risco maior. O investimento não necessariamente, quer dizer, como é uma aposta, porque tem sempre esse caráter especulativo, por isso que a história dos humores do mercado é uma variável considerada e considerável, porque como se está se especulando com algo que ninguém sabe e ninguém vai controlar, porque é o futuro, tudo que pode incidir sobre este futuro pouco conhecido, altera a valorização daquilo que está sendo comercializado por meio das representações e a papéis destas futuras ganhos das empresas. Então, plug-in-quart são associações, digamos, fechadas, né? São investidores que adquirem ações de empresas, mas não na Bolsa, não são mercados abertos, são grupos fechados, como, por exemplo, o Valgera, que deu origem às escolas Eleva, que é trabalhado, analisado no artigo. E há fundos em que comercializam abertamente os seus, nas Bolsas de Valores, né? Que as ações são negociadas de forma aberta, na Bolsa. Então, basicamente, são essas duas diferenças, nesses dois modelos de investimento. E depois, usando as suas palavras, depois desta sua ousadia de nos explicar muito bem, o que é esta financiação da economia e como isto está relacionado, e até já deu um exemplo partido para o artigo, e a pergunta que tenho agora para si é, partindo destes conceitos e olhando para a atualidade da oferta educacional e dos privados da educação brasileira, como é que operam estes fundos e como é que este processo de financiação da economia é visível na educação brasileira? Eu vou-me ater aqui à educação básica, mas acho que é importante considerar que este processo no Brasil, quer dizer, a introdução e o interesse dos fundos de investimento na educação brasileira, ele tem início no ensino superior. Então, fica aí a sugestão para convidar, que tal alguém da Fineduca, né? Uma associação de pesquisadores em financiamento aqui brasileira para dialogar aqui no Eduquim. Vou centrar aqui o diálogo na inserção desses fundos de investimento nas escolas de educação básica ou na educação básica. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante explicitar é que no Brasil, diferentemente de outros países, a educação é livre à iniciativa privada. Então, digamos, há um explicitamente, constitucionalmente assegurado, a educação privada de caráter mercantil. Então, pensando, eu queria contar um pouco para você, para chegar na maneira pela qual esses fundos atuam contemporaneamente, um pouco esse movimento de crescimento, de ampliação do mercado da educação básica na etapa obrigatória, que a gente vivenciou, especialmente a partir dos anos 90, pós-constituição aqui de 88, lembrando que a partir de 1988, o Brasil inaugura, formalmente, um novo pacto social com uma constituição que superou, pelo menos previa a superação dos graves traumas que tivemos aqui com a ditadura. E é essa, texto constitucional, que prevê como um dos princípios para a educação a sua oferta livre por parte do setor privado. Então, como é que a gente vê, como é que acontece essa oferta educacional no Brasil? Historicamente, as escolas privadas, elas eram majoritariamente de natureza confeccional, católicas, digamos, de uma atriz mais tradicional, americana, literana, enfim. No final dos anos 70, ou no meado dos anos 70, com a ampliação do acesso à universidade, por conta da pressão e como conquista, também do movimento estudantivo aqui, se generalizam cursinhos preparatórios para os vestibulares mais concorridos. E esses cursinhos foram criados inicialmente por ex-estudantes ou estudantes de cursos concorridos, tipo medicina nas melhores universidades, as engenharias. Bom, como esses cursinhos eram cursos livres, não regulados por nem pela legislação, porque eram só cursos pré-vestibulares, a capacidade, digamos, de acumulação, inclusive em função da contratação precária, porque a maior parte dos professores dos cursinhos também eram estudantes, enfim. O relativo sucesso disseminado desses cursinhos livres para pré-vestibulares, que é como se chama aqui o exame de ingresso à universidade, ele meio que chancela a qualidade oferecida por essas sistemáticas pedagógicas, digamos, adotadas por tais cursinhos. Então, o primeiro movimento de expansão do setor mercantil mesmo na educação, ele começa com a incorporação física, com a compra por parte destes grupos comerciais criados a partir desses cursos pré-vestibulares de escolas privadas que funcionavam isoladas, escolas familiares ou confeccionais, enfim. Então, a primeira coisa foi um processo, como é um processo mesmo inerente no capitalismo, de concentração, digamos. Os grupos mais fortes adquiriram as escolas de menor porte. Bom, num segundo movimento, ao invés da incorporação física das escolas, obviamente, porque também a incorporação física das escolas significava e significa o aumento de custo, porque você tem questões trabalhistas, enfim, manutenção da estrutura e tudo mais. Então, num segundo movimento, estes grupos empresariais substituem a estratégia de compra e aquisição dessas físicas, dessas escolas de menor porte ou deficitárias, e passam a comercializar, na forma de franquias, os seus projetos, digamos, a sua proposta político-pedagógica. E aí comercializam as marcas, né? E aí o que a gente... Criando, na verdade, redes de escolas franqueadas. Então, eles passam a ter esses grupos, escolas próprias e depois escolas que adotam os seus sistemas de ensino, que são as escolas franqueadas. E se tornam verdadeiras cadeias, cadeias, cadenas, né? Redes de estabelecimentos privados. Acho que é o Michael Apple que denomina esse tipo de iniciativa de mercadonização da educação. No terceiro movimento, estes mesmos grupos passam a incorporar nessas suas carteiras de franquias os sistemas públicos de ensino. Eles desenvolvem insumos, digamos, projetos curriculares, assessorias, verdadeiros pacotes e que nós chamamos de verdadeiros sistemas privados de ensino. Concebem toda a política educacional para as redes públicas de ensino e comercializam esses sistemas privados de ensino para as redes públicas. Então, são produtos diversos, diferentes daqueles comercializados, aqueles que são adotados, né? Pelas escolas privadas franqueadas, mas tem o mesmo logo, aparentemente são comercializados e apresentados para a população em geral como ecônicos, né? E os nossos estudos mostraram que assim não são. Bom, você imagina, o Brasil tem 5.645 municípios, sistemas de ensino, quer dizer, o mercado que é isso. Não é à toa que a partir de 2010, parte desses grupos que negociam, né? Que estão presentes tanto em escolas privadas, franqueadas, quanto em escolas públicas, são adquiridos por grandes conglomerados internacionais, né? E especialmente vinculados ao setor editorial. São adquiridos alguns pela Moderna, Santiriana, outros pela Pearson. Digamos, estes grupos educacionais têm escolas privadas pró que comercializam e, digamos, orientam a educação pública e privada na medida em que as escolas e as redes adquirem seus sistemas de ensino passam a ser gerenciados pelo capital internacional, por empresas transnacionais. Quinto ou sexto movimento é justamente a comercialização de parte desses grandes grupos, né? Que agora já são conglomerados e a aquisição por fundos de investimento. E o primeiro a adquirir parte de um desses grandes grupos, o primeiro fundo, se chama Tarpon, que era um private equity, um fundo de investimento fechado, que adquire uma parte de um desses conglomerados. Isso também lá no começo dos anos 2000, no início da segunda década deste século, né? Você vê que é um processo que tem uma década particularmente. O que a gente percebe é que a partir de então há um processo de liberalização, digamos, e de incentivo da mídia, bolsa de valores, de estímulo à criação de oferta, né? Por exemplo, incentivo, estímulos, a ampliação da oferta por parte de grupos educacionais, de parte do seu patrimônio, na forma de ações, seja pela bolsa de valores ou seja pela aquisição ou por parte de fundos privados de investimento, né? E aí, é esse último momento, só para terminar, que a gente, digamos que a gente está percebendo agora. Então, o que a gente tem? A gente tem, na bolsa de valores, que é a B3, hoje chamada B3 aqui, em São Paulo, instituições educacionais que têm as suas ações negociadas na bolsa, e aí eu vou destacar uma dessas instituições que é a Baema, desse conglomerado, digamos, dessa Rory, que é a Baema, que adquiriu escolas de elite, digamos, em algumas capitais brasileiras, escolas de elite, mas que dialogam com a expectativa das famílias por um projeto mais alternativo e progressistas, digamos, de educação, menos tradicionais. E nós temos outras conglomerados, adquiriram, sempre o movimento é primeiro a aquisição e depois a disponibilização das ações para a valorização daquilo que é adquirido na bolsa, e aí os movimentos são impensáveis. E há um outro segmento que decorre, um outro segmento de escolas que nascem de fundos de investimento. São as escolas que o artigo identifica como eleva, que hoje também já tem diferenciação, que tem vários perfis de escolas a depender dos perfis das famílias identificadas como possíveis clientes, e que expressa e explicita a segmentação desse mercado educacional. Sim, foi muito claro estas etapas, estas fases que referem no artigo como o capital financeiro e este processo de financiarização está na educação básica brasileira e a próxima questão está bastante relacionada com isto, que é, tendo em conta que algumas nascem de fundos de investimento, outras são conglomerados e falo também que muitas delas produzem insumos e outras franquias para as escolas públicas. Estamos aqui a assistir também ao processo que nós assistimos também agora de algum tipo de investimento e de algum rentismo como forma de garantir que os investimentos têm algum retorno. Quando eu digo rentismo digo, se fornecem insumos para as escolas neste caso estão a garantir que depois as escolas públicas continuam a comprar materiais e têm um retorno fixo que entra ou não? Eu entendo, eu não sei se é possível fazer neste momento, mas no caso, por exemplo, do ensino superior sim, é possível porque você tem fundos públicos que financiam diretamente, por exemplo, o acesso às escolas de ensino superior privadas e que independentemente dos seus provedores quem as mantém. No caso da educação básica é mais indireto porque sim, as matrículas públicas são consideradas ativos financeiros para que essas empresas se valorizam, digamos, nos processos de negociação na bolsa ou nos mercados de capital. Agora, o que é adquirido pelo poder público são insumos curriculares ou formação de professores ou... Então, eu acho que a relação seja desta ordem como você está neste momento desta ordem como você está considerando. Eu acho que o que é importante destacar é que há uma mudança com a entrada... Bom, primeiro que não tem regulação, né, da presença desse setor dos fundos de investimento como provedores, como mantenedores de escolas no âmbito da educação básica, obrigatória, ou seja, é a subordinação dos interesses, né, que é o tema da nossa conversa. Aí sim, né, de quem tem, de quem está investindo e que só se interessa pela rentabilidade dos seus papéis, então, a subordinação do direito de frequentar a escola, especialmente na etapa de escolaridade obrigatória, há esses interesses que são profundamente fluidos, porque diretamente associados à flutuação do mercado financeiro, né, são regulados, então, nem no setor privado e nem naquilo que é comercializado como insumo pedagógico, curricular, para o setor público via sistemas privados de ensino. Não existe essa trave, eventualmente, por exemplo, ao fechamento de qualquer, ou à venda, né, de qualquer dessas holdings, nesses conglomerados, para um outro grupo ou o seu fechamento completo, tendo em vista a flutuação do mercado financeiro, ainda que esses conglomerados estejam oferecendo material pedagógico para as escolas públicas ou atendendo estudantes nas escolas privadas. Então, é de se destacar que, assim, se nós fazíamos uma crítica, né, de que as escolas privadas de natureza mercantil, elas sofriam, digamos, né, sofriam uma certa descaracterização da sua natureza, à medida em que os professores, os donos das escolas, enfim, o etos da escola estava subordinada aos interesses do cliente que eram as famílias, hoje, estas escolas, né, está subordinada, ou esse etos está subordinado aos interesses dos investidores. Então, um aprofundamento e um, digamos, um duplo estranhamento do que deveria ser uma diferenciação, um estranhamento nesse sentido, do que deveria ser o exercício, né, de uma educação como direito, né, a escola que é adquirida e gerida por fundos de investimento tem a sua lógica subordinada aos interesses dos investidores, não de quem trabalha na escola e nem de quem contrata os serviços das escolas que são as famílias. Eu acho que isso é uma questão importante porque altera, do meu ponto de vista, uma relação que é, que já era complicada, porque no âmbito do setor privado mercantil, né, de relações mercantistas, mas cria uma camada ainda maior de privatização, que alija mesmo as famílias dos processos decisores. E que o mantra do capitalismo que os interesses e o trabalho é para o cliente, neste caso, fica também subvertido porque os interesses são para quem investe. Olhando agora para as duas grandes oldings que vocês falam no artigo, neste caso, não estou enganado, que é a Cognita Educação Antiga Croton e a Eleva Educação. O que é que acha da sua análise? O que é que levou à ascensão desses dois grupos? E o que é que nós sabemos sobre eles? A Cognita, ela vem de um movimento de liberalização e aí sim, de, em um certo sentido, estimulada por subsídios governamentais para a frequência à escola, à ensino superior privada, pela presença, pela abertura, pela desregulamentação, inclusive, na OMC, acesso, o ensino superior é algo que está passível, assim como educação à distância, de ser negociado, de ser, em relação à Cognita, e eu vou falar rapidinho, que eu acho que vale aí uma conversa específica sobre esse processo do ensino superior. é sabido que a OMC ou o acordo do GATS liberou a comercialização no caso do ensino superior, da educação à distância e da educação de jovens e adultos, digamos, há uma certa liberalização no âmbito dos acordos da OMC, o acordo de serviços está liberado. A educação obrigatória, não. Então, no caso do ensino superior, tem uma conjuntura, digamos, nacional, que é a existência desses governamental via crédito, estudantil para a frequência às escolas privadas e mais o fato de um ambiente internacional liberalizado que favoreceu e a falta de regulação que favoreceu a constituição desses conglomerados e a entrada no Brasil da Laurit, que era uma das maiores do mundo e tal. Bom, no caso da educação básica, e aí o grupo que a gente estuda é o Eleva, é interessante destacar que ela nasce de uma, ela é, digamos, financiada inicialmente o seu projeto por um fundo de investimento privado, private, quiet, chamado GERA, que por sua vez, criado, operado, né, o GERA é uma empresa de investimentos de risco, esse sim, né, voltados para a educação, criado por pessoas vinculadas aos controladores da Ambev, que por sua vez, são parte deles, né, um deles, o principal deles, é o CEO, o mentor da Fundação Leme, né, que é o Jorge Paulo Leme. Então, é interessante que assim, a Eleva, ela nasce como resultado desses fundos, né, de investimento que é o 3G Capital, que é criado por esses grupos, e que inicialmente, ela nasce, na verdade, já, quer dizer, o projeto do Eleva, quando a gente vai olhar, ela já nasce visando alguns territórios no Brasil em que o setor, escolas privadas de elite eram poucas, e já desenvolve um sistema privado de ensino para comercializar. Então, ela já nasce, digamos, já pegando o processo de valorização desse segmento nos seus, finalmentes, né, é criada por um fundo de investimento, cria escolas próprias, adquire escolas e negocia um sistema privado de ensino. E hoje, se diversifica cada vez mais, né, enfim, cada dia que você vai olhar os produtos e serviços que esses festas conglomerados, esses grupos oferecem, é impressionante. Por isso que nós começamos esta conversa com aqueles, com os conceitos ligados à economia e com, como falou, a sua ousadia em pegar nestes temas e a pergunta seguinte está relacionada com isto, que é, quais os desafios que estudar este processo de financiização da economia na educação coloca os pesquisadores? Primeiro, acho eu, vou já avançar uma que é a ousadia, usando as suas palavras, que eu acho que é preciso a ousadia, não é? A ousadia. Mas, deste processo que nos descreveu, desta complexidade de acompanhar o que está a acontecer na educação deste processo de financiização, quais considera que são os grandes desafios que colocaram quando coloca os pesquisadores em educação para olhar para estes fenómenos? Acho que primeiro, de fato, é, se somos ousados em considerar a temática para entender os fenômenos, especialmente o fenômeno da privatização, e eu sempre digo que é importante a gente, para entender os fenômenos sociais complexos, a gente precisa fazer perguntas complexas, porque senão a gente repete o que já foi dito, visto, olhado, apenas mudando os territórios, os atores, mas também é preciso ser ousado, mas é preciso também ser humilde, e aí é que eu confesso a minha humildade, por isso que eu estou realmente preocupada com a qualidade desta conversa, eu sei que é uma conversa introdutória para pessoas do campo da educação, e que, enfim, considerem-se convidados para adensar a reflexão que a gente está ensaiando aqui, né? Mas aí, então, assim, voltando, a questão da humildade, porque é um tema sobre o qual nem a literatura, pelo que eu vejo, pelo pouco que eu entendo, nem os economistas têm acordo, né? Quer dizer, como todas as ciências humanas, há nuances, posições, entendimentos, então, primeiro foi necessário fazer uma escolha teórica e metodológica, que não é consensual, então, e aí, por isso também, entender que a crítica e as críticas virão, vêm e são bem-vindas, teoricamente falando, para entender o fenômeno, para estabelecer os conceitos. Uma segunda dificuldade é o acesso aos dados, né? Então, por mais, nesse caso, as empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a prestar contas aos seus associados. Claro que, então, regularmente, por força das normas de controle e acompanhamento do mercado financeiro pela Bolsa, pelos acionistas, há relatórios financeiros, balanços regulares, mais nós vimos aqui no Brasil e acho que todo mundo, todo o mundo, literalmente, acompanhou o que aconteceu com as americanas, né? Que, por acaso, é de um dos sócios ou de um dos investidores do grupo eleva. Então, balanços também são maquiados, são alterados. Agora, há um segundo problema que é o acesso aos dados, aos dados financeiros, para o entendimento do volume que é negociado e tal. um segundo movimento, uma segunda questão ainda associada aos dados. Se temos acesso aos dados, a qualidade desses dados, né? Então, a gente, eu e o José Kibal Neto, nós vamos, em breve, lançar um artigo em que a gente estuda três grupos brasileiros, né? Que atuam na educação básica e tem capital aberto na Bolsa a partir dos seus relatórios financeiros e aí a gente percebe, mas ainda o esforço foi do Neto, a dificuldade de tratar os dados e de ter acesso aos dados. Então, essa é uma segunda questão. Então, assim, do ponto de vista da pesquisa, acho que são essas, no âmbito da documentação, Da análise documental, isso. Um terceiro aspecto, que aí é o projeto de pesquisa que eu estou coordenando e que você fez menção no início do trabalho, é o acesso às escolas, aos campos empíricos propriamente ditos. Então, a dificuldade de se conversar, de conhecer no terreno da escola o que aconteceu com a assunção por parte de escolas, no caso, por exemplo, de escolas tradicionais, quando essas escolas foram adquiridas por esses fundos. Tipo, qual foi a natureza das alterações, o que aconteceu com, as famílias perceberam. São Paulo teve uma reação muito grande, inclusive com uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir justamente a compra, a aquisição da Escola da Vila, que era uma dessas mais importantes escolas construtivistas, se chamava assim, no Brasil, pelo Fundo Baena. E eu sou testemunha desta ousadia, desta humildade, porque eu estive convosco no seminário do GREP e, de facto, foi um debate muito interessante e lançadas muitas dúvidas que todos temos e é sempre bom ouvir, esclarecer que muita gente se esquece que os economistas são os cientistas sociais, não é? Porque eles às vezes usam muita matemática e acham, para enganar os interlocutores, que é uma ciência exata, que fazem uma série de cálculos e chegam a uma conclusão. Agora, mesmo na reta final da nossa conversa, depois desta conversa toda sobre os desafios da pesquisa, sobre a pesquisa que está a fazer sobre este grupo e leve e da financiação da economia na educação básica no Brasil, que conselho que dá quem está na linha da frente da educação, tendo por base o trabalho que nós falamos, mas também o trabalho anterior e também a sua longa experiência quer como professora, como gestora, não é? Que já foi e é pesquisadora. Vou começar discordando um pouco da sua pergunta. Eu prefiro pensar não em conselhos, mas em ponderações, não é? E aí acho que mais, menos para quem está no chão da escola ou das escolas, porque nós temos uma escola, escolas segmentadas no Brasil, né? Então, escolas privadas que vai de baixo custo a custa, se paga em dólar, em euro, escolas confessionais e escolas de grãos anárquicas, enfim, nós temos muitas escolas. E temos as escolas públicas, que no caso da educação básica são a imensa maioria. Essas escolas públicas que têm sido, né? O meu foco de preocupação e a minha experiência primeiro como educadora, né? E que foi o ponto de partida para eu chegar até aqui, né? Porque fui analisando o que acontecia com as redes públicas de ensino e com a entrada dessas grandes corporações nas redes públicas de ensino e as consequências complicadas para a desqualificação técnica e política, especialmente dos gestores das redes públicas de ensino com a compra direta desses projetos pedagógicos que me levou a continuar acompanhando a lógica, né? De funcionamento destas corporações, né? Então, foi-se do público, digamos, para essas escolas privadas e privadas segmentadas. Mas acho que a questão prioritária, sim. Primeiro, sempre reafirmar que a educação é um direito humano, né? E como um direito humano, ela não pode, não deveria, não poderia, estar subordinada a interesses mercantil de maneira geral. Ocorre que, sob o capitalismo, não tenhamos ilusões, quer dizer, a disputa pela efetivação de direitos em oposição à lógica mercantil, ela é uma, ela é, ela vai durar até enquanto durar este modelo de organização social que temos, né? Então, assim, mais do que conselhos, eu acho que é sempre lembrar e afirmar que a educação é um direito, que a educação para os pequenos, porque a gente está falando de educação básica, né? A gente está falando da educação para as novas gerações, crianças e adolescentes, ou mesmo para adultos que não tiveram acesso na idade adequada, precisa ser pensada considerando os interesses destes sujeitos, né? das crianças, dos adolescentes, né? E das famílias que os acompanham. Muito obrigado e com esta reafirmação de que a educação é um direito, não é? É um direito humano, terminamos o nosso episódio de hoje. Teresa Adrião, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Você pode aceder ao trabalho que falamos hoje e outras publicações da nossa convidada na descrição deste episódio. As apuridades expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de fresh head e campanha nacional para a educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 linhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast. Podem também entrar em conosco através do nosso Twitter arroba eduquepodcast para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar tremas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva e Né Simão Galobrem, José Leite Neto e José Nifor são produtores, a música original do Eduquê é de Joseph Minadea do Patreon Base Music. O Eduquê é financiado pela NORAC, que é a rede de políticas internacionais de operação, educação e treinamento e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em fresh head podcast.com barra donate ou em direitaeducacão.colabor.org Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção dos estudos africanos do estado de Porto de Portugal. Até ao próximo episódio.